Seguinte, a gente falou da mocidade, campeã do Carnaval 2023, e aí infelizmente a gente vai falar agora das rebaixadas, então a gente tem a Unidos de Vila Maria e a Estrela do Terceiro Milênio, que a gente elogiou tanto, que a gente falou, são as duas escolas que foram rebaixadas aí, e como a gente estava falando da Vaivai, então a expectativa é que a Vaivai venha aí pro grupo especial. Agora, Flávio, a gente vai colocar a festa, imagens da festa da mocidade lá na tela, aqui na tela, pra gente poder ver, mas eu queria que enquanto isso, enquanto a gente mostra, você falasse aí se você acha que teve alguma injustiça com esse resultado aí do Carnaval, você tendo ficado ali 24 horas acompanhando o Carnaval, você acha que teve alguma injustiça? Eu acho que foi um Carnaval muito equilibrado, a diferença da primeira pra última colocada é pouco mais de um ponto, é muito apertado pra você cravar alguma coisa, mas eu acho que a campeã foi justíssima, as escolas que todos colocavam como favoritas brigaram, nota a nota até o final, Mancha Verde, Mocidade, Império, Dragões da Real, Tatuapé, né? São escolas fortíssimas, postulantes ao título, e eu acho que na parte de baixo refletiu o que todo mundo esperava, todo mundo esperava. Um desfile afetado pela chuva, pelo Vila Maria, um Tucuruvi, que vinha de um desfile de afirmação do ano passado, um independente que estava voltando ao grupo especial, um barroca que foi afetado pela chuva, então acho que foi uma apuração que, fugindo uma exceção de uma nota ou outra, que acho que a gente pode mergulhar mais pra frente outras matérias, né, pra desvendar essa apuração, foi um resultado que refletiu a visão geral, né, das pessoas com quem eu conversei na concentração e na dispersão do desfile. Ana, você tinha alguma escola, assim, que a gente sempre tem, né, uma ou outra que a gente olha, assim, ah, eu queria que essa ganhasse, você tinha isso? Não, eu tava, assim, muito envolvida com a história da mocidade, né, tanto que, você pode pegar aí, quem assistiu na live tá gravado, eu tava falando que eu tava querendo ir pro Limão, e na sequência dá o resultado que a mocidade ganhou, então tá bom, né, gente? O Fefito é pé frio e a Ana Paula é pé quente, é o resumo de hoje, é o resumo de hoje.